Vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, abre aspas, achei que seria mais fácil ser presidente. Isso porque ele não é presidente do Brasil. Quando ele falou que era difícil ser presidente, acho que a Dilma disse, jura amiga? Ontem o presidente Temer discursou na TV sobre o dia do trabalho e disse que a reforma trabalhista vai trazer empregos e vantagens. O mais curioso dos deputados votarem leis do trabalho é que é a primeira vez que a gente ouve na mesma frase as palavras deputado e trabalho. E durante essa greve geral do final de semana, o subprefeito de Pinheiros aqui em São Paulo disse, eu sou a favor de greve, só não em dia de trabalho. Eu acho que ele não sabe como é que funciona uma greve. Não sacou. Parar de trabalhar quando não tem trabalho não chama greve, chama domingo, tá bom? E claro que apesar de toda a revolta do povo, houve alguns excessos, infelizmente, como o que aconteceu no aeroporto Santos Dumont. Vocês viram lá no Rio? Dá uma olhada. Rapaz, que é isso? Parece Black Friday, né? Promoção de loja. Porque geralmente só quem apanha no aeroporto é a nossa bagagem, né? Não os passageiros. Não os passageiros.